Meu nome é Alícia, eu tenho 17 anos e eu escolhi Medicina porque, desde pequena, eu queria muito cuidar das pessoas. Eu estudo no Físics desde o nono ano, 2019, e sempre teve professores excelentes. Os professores fazem toda a diferença. Os materiais também são excelentes. No terceiro ano, a gente trabalhou com Bernoulli, por exemplo, então os simulados periódicos também ajudaram muito. A questão do incentivo e, principalmente, eu acho, do fato de que eles nunca duvidam da gente. O Marcos André nunca, por um segundo, questionou a minha capacidade, mesmo quando eu questionava. O que contribuiu mais? É difícil dizer, porque, olhando assim, a gente sempre tem a sensação de que não fez o suficiente, de que o projeto fez mais. Mas, eu acho que os simulados, sem dúvida, são muito importantes. Os simulados e os exercícios constantes. A dedicação também e cuidar da saúde. Bom, eu espero esse momento desde o nono ano. Então, tipo, desde o nono ano, esse foi o meu objetivo principal. No primeiro, no segundo e no terceiro, esse momento era, basicamente, o momento final. Era o momento em que a minha vida girava em torno. Quando chegou, eu acho que eu estava tão desacreditada, sabe, que eu nem me sentia em contato com a realidade. Era meio que surreal. Então, eu acabei nem conseguindo ver o listão. Eu carreguei. Eu e minha mãe tentamos carregar o listão e ele não carregou. No computador, no tablet, no celular, no celular da minha avó, em todos os celulares, nenhum carregou. E eu estava muito nervosa. Eu estava, tipo, eu acabei sabendo por uma amiga que mandou print. E na hora, eu só gritei para mim e eu passei e ela começou a chorar. E todo mundo começou a chorar, mas é um sentimento meio de fora da realidade. Eu não... Não dá para acreditar no momento. Fica perplexa, sem reação, assim. Se eu pudesse... Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora... Não duvida. Tipo, eu saí das duas provas do Enem chorando. Absurdamente. Pensando que eu não ia passar e que eu não tinha chance nenhuma. Eu passei três meses achando que eu não tinha chance nenhuma. Espera. Não duvida. Acredita. E mesmo se não der, todo ano tem Enem. Então é uma coisa que a gente não pode desistir. Tem que ter dedicação. Infelizmente, medicina é um curso muito difícil de passar. Então, sorte é um elemento também para todo mundo que tenta. Sorte é necessário. Sempre vai chegar o seu momento. Vai chegar. E aí E aí E aí E aí